Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo tapete, fácil, rápido e econômico. Olha, dá pra você ganhar um dinheiro aí legal com ele, porque além de fácil e econômico, ele fica muito bonito e diferente também, gente. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse, gente, que é feito com muito amor e carinho e dedicação, certo? Lembrando também que vai ficar na descrição do vídeo a lista de materiais e o tamanho da peça. Você vai ver como ele é econômico, muito econômico. Esse colorido aí, do laranjinha, eu não usei nem um novelinho de 200 gramas. Então, é um tapete aí que você vai amar fazer e além de muito econômico, né, gente? Hoje em dia, a gente que trabalha com vendas, temos que preocupar também com os valores, né? Então, tá aí a nossa peça. Então, pra quem não é inscrito, não se esqueça, tá, gente? Deixa lá o seu joinha, seu comentário, né? Compartilha. Tudo isso é muito importante. Assim como vocês são importantes pro canal, pra mim, né? Eu agradeço de coração uma gratidão que eu tenho por vocês que não tem explicação. Porque sem vocês nada disso seria possível. Então, vamos agora pra nossa aula. Aqui nós vamos iniciar, gente, um cordão de 54 correntinhas, certo? Então, nós trabalhamos aqui 54 correntinhas. Eu vou pular quatro correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro. E vou laçar a quinta com um ponto alto. E vou trabalhar em cada correntinha de base um ponto alto. Vou fazer essa sequência de repetições pra gente alcançar o nosso último pontinho. Então, nós trabalhamos 54, pulamos quatro e laçamos a quinta. E vamos trabalhar em cada correntinha de base um ponto alto. Tendo um total de 50 pontos altos. Trabalhamos, olha, 50 pontos altos. Aqui, nós iniciamos, pulamos quatro correntinhas. Porque essas quatro correntinhas vai fazer a vez de uma argolinha, certo? Então, eu cheguei aqui no meu último pontinho. Trabalho uma, duas, três e quatro. E venho aqui, olha, do outro lado, nesse pontinho. E vou prender com um ponto baixíssimo, certo? Então, agora aqui nós temos uma argolinha também. Então, fica quatro de um lado, quatro do outro. Vou trabalhar três correntinhas que vai fazer a vez de um ponto alto. E vou no meu próximo pontinho e vou trabalhar um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar em cima de cada ponto alto de base um ponto alto. Ponto sobre ponto pra gente chegar no próximo pontinho. Na próxima argolinha, certo? No último pontinho da carreira. Chegamos aqui no nosso último pontinho. A gente veio trabalhar no ponto sobre ponto. Vamos vir dentro dessa primeira argolinha aqui e vamos acrescentar dez pontos altos nesse mesmo espacinho de base. Então, aqui nessa argolinha, vamos trabalhar dez pontinhos. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trabalhamos os dez pontinhos dentro dessa argolinha. Eu venho aqui agora, laço o meu primeiro pontinho e vou continuar a trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Chegando na próxima argolinha, vamos acrescentar dez pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro. Chegamos aqui nessa outra argolinha, trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontinhos, vim aqui, olha, no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, sobe com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vai em cima do próximo pontinho e trabalha ponto sobre ponto. E assim, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto pra chegar no nosso meio círculo, certo? Vamos trabalhar ponto sobre ponto pra alcançar o nosso último ponto da nossa reta. Olha, alcançamos o nosso último pontinho da reta. Você pode até ir colocando um marcadorzinho pra quando falar que os aumentos é só no círculo, pra você não se confundir. Então, você pode colocar um marcadorzinho aqui, olha, no primeiro pontinho, no último, no primeiro do outro lado, e no último do outro lado. Que aí, os aumentos é somente nessa parte. Sempre, todas as carreirinhas, você vai trabalhar cinquenta pontos, que é ponto sobre ponto. De um lado e do outro. E os aumentos a gente sempre vai distribuir aqui. Chegamos aqui agora, olha, no nosso meio círculo. Eu vou trabalhar um ponto alto, certo? O meu primeiro pontinho, eu trabalho ponto sobre ponto. A partir do segundo, nós vamos trabalhar dois pontos altos, um em cada pontinho de base. Vamos trabalhar essa sequência de repetições de dois pontos altos no mesmo ponto de base por oito vezes. Então, trabalhamos, olha, um ponto, ponto sobre ponto, olha, na reta do meio círculo. Depois, nós trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, de dois em dois. E o último pontinho aqui, a gente trabalha ponto sobre ponto. Do mesmo jeito que começamos, finalizamos. Feito isso, agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto novamente, pra gente chegar no nosso próximo meio círculo e repetir a mesma sequência de repetições que nós trabalhamos desse lado. Vamos trabalhar do outro. Trabalhamos todo o contorno, olha, aqui a gente fez a mesma coisa. Trabalhamos o nosso primeiro pontinho ponto sobre ponto e trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, de dois em dois, olha. Em cada pontinho. E finalizamos com um. Chegamos aqui, agora, a gente vem no nosso primeiro ponto inicial, emenda com um ponto baixíssimo, sempre ajustando pra ficar, olha, os pontinhos pertinho do outro, não ficar espaço. Aí, você sobe com três correntinhas e vai continuar trabalhando ponto sobre ponto pra gente chegar no nosso meio círculo, onde a gente distribui os nossos aumentos, ok? Chegamos aqui, olha, trabalhamos o nosso último pontinho da reta, certo? Agora, nós trabalhamos o primeiro ponto alto do meio círculo, ponto sobre ponto, ok? Agora, eu vou no segundo ponto e vou trabalhar um aumento, olha, um, volto no mesmo, dois. A partir desse primeiro aumento, a gente vai trabalhar, olha, um, no próximo, mais um, temos dois pontinhos, ponto sobre ponto. E no próximo, eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Depois, eu trabalho dois pontos altos, um em cada pontinho, olha, um, vou no próximo, dois. E no próximo, eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nesse meio círculo, o primeiro ponto é ponto sobre ponto e um aumento. Depois, a gente vai trabalhar um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. Todo o nosso meio círculo. Então, nós começamos o nosso primeiro pontinho ponto sobre ponto, depois um aumento, depois dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. E veio trabalhando, olha, um aumento, olha, dois pontos altos e um aumento. E finalizamos com um ponto alto, do mesmo jeito que nós começamos com um pontinho, finalizamos com um pontinho. Feito isso, eu vim aqui na minha reta e vou trabalhar ponto sobre ponto. Cheguei do outro lado, eu vou repetir a mesma sequência de repetições que eu fiz desse lado, vou fazer do outro, ok? Chegamos aqui nesse outro meio círculo, a gente fez a mesma coisa, olha, ponto sobre ponto, um aumento. Depois, a gente continua, um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento, certo? Um, dois, um aumento. E finalizamos com um ponto, olha, tá vendo? Aumento e finalizamos um ponto no nosso meio círculo. Então, do mesmo jeito que você trabalha de um lado, você trabalha do outro. Feito isso, agora, eu vim aqui, emendo com um ponto baixíssimo, ajusto bem, certo? Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto pra chegar no nosso próximo meio círculo, ok? Trabalhamos, olha, o último pontinho e estamos no nosso meio círculo, tá vendo? No primeiro pontinho do meio círculo. Então, eu trabalhei ponto sobre ponto, e agora, novamente, eu vou trabalhar um aumento. E essa carreirinha, nós vamos trabalhar a mesma sequência de repetições da carreira anterior. Trabalhamos ponto sobre ponto, um aumento, agora, nós vamos trabalhar novamente dois pontos altos. Um, dois, e no próximo, um aumento, ok? Então, nós vamos trabalhar a mesma sequência de repetições da nossa carreirinha anterior. Olha, um, dois, e no próximo, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Então, iniciamos com um ponto, ponto sobre ponto, um aumento. A partir do primeiro aumento, um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. Pra gente alcançar o nosso último pontinho do meio círculo. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha. Um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. E finalizamos, olha, o nosso último pontinho com ponto sobre ponto. Trabalhamos o nosso último ponto do meio círculo, chegamos na nossa reta. Agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto pra chegar no próximo meio círculo. Chegou no próximo meio círculo, você vai repetir a mesma coisa que você fez nesse. Começa com um ponto alto, e depois, no próximo, um aumento. Depois do primeiro aumento, você continua. Dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento, e finaliza com um. Então, do mesmo jeito que você trabalha de um lado, vai fazer do outro. E as retas, sempre ponto sobre ponto, ok? Chegou aqui nosso outro meio círculo, do outro lado, a gente fez a mesma coisa, olha. Ponto sobre ponto, no primeiro pontinho, certo? Olha, e no próximo, um aumento. Aí, continuamos. Dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. E finalizamos com um ponto alto, olha. Um aumento e um ponto alto. Do mesmo jeito que começou do outro lado. Aí, você vem aqui no seu primeiro pontinho inicial, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ajustar bem o pontinho. Vamos trabalhar uma correntinha. E agora, aqui, a gente vai cortar uma pontinha. Essa pontinha, a gente vai puxar. E você pode esconder ela na segunda argolinha do pontinho, olha. Aqui, nós temos um cordãozinho de pontos alto. Em cima, fica um cordãozinho de correntinhas, olha. Você vem e vai escondendo a pontinha na segunda argolinha do ponto, ok? Agora, aqui, eu vou usar o meu barroco multicolor premium, certo? Na cor 9059. Aí, você trabalha a cor de sua preferência também. Você pode usar o multicolor sem ser o premium, que vai ficar muito bom também. Eu vou vir no meu primeiro pontinho aqui, olha. Da nossa reta. Olha, tá vendo? No primeiro pontinho. Por isso que eu falo, se você quiser pôr um marcadorzinho no primeiro e no último de cada reta, você pode colocar, certo? Então, eu vou vir aqui, olha, sobre o meu primeiro pontinho da reta. Vou prender a minha linha com um ponto baixo e vou trabalhar em cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Isso é todo o contorno, nas duas retas e nos dois meio círculo. Então, agora, não tem segredo. É ponto sobre ponto, trabalhando todo o contorno, ok? Somente pontos baixos. Trabalhamos todo o nosso contorno, olha. Somente pontos baixos. Ponto sobre ponto. Chegamos aqui agora, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendou com um ponto baixíssimo, vamos trabalhar três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. As três correntinhas faz a vez de um ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Pra ficar de espaço de um ponto alto pro outro. Então, são seis correntinhas, na verdade, certo? Então, seis correntinhas. Pulo um, dois, no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, um ponto alto. Uma, duas, três, pulo dois, um ponto alto. Vamos trabalhar essa sequência de repetições por toda a nossa reta, ok? Então, olha aqui, trabalhamos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis espacinhos pulando de dois em dois. No décimo sétimo, olha, nós vamos pular o último pontinho da nossa reta e o primeiro pontinho do meio círculo. Então, no décimo sétimo, nós vamos pular um pontinho da reta e um pontinho do meio círculo, ok? Olha. A partir do décimo sétimo, nós vamos pular agora de um em um. Vamos trabalhar três correntinhas. E vamos pular um de base. Aí, você faz de novo. Uma, duas, três correntinhas, pula um de base. Três correntinhas, pula um no próximo, um ponto alto, certo? E assim, a gente vai fazer todo o nosso meio círculo pra alcançar o último ponto do nosso meio círculo, ok? Então, aqui, nós pulamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis na nossa reta. Pulando de dois em dois. E no décimo sétimo, nós pulamos um pontinho da reta e um pontinho do meio círculo. Dois, certo? A partir desse décimo sétimo, nós trabalhamos três correntinhas, pulo um de base e um ponto alto. Três correntinhas, pulo um de base e um ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, certo? Quatorze. O próximo, nós vamos pular dois pontinhos. O de décimo quinto do meio círculo, ó, pula dois pra gente começar no primeiro pontinho da reta, ok? Do mesmo jeito que a gente começou aqui desse outro lado, né, é três correntinhas, viu, gente? Trabalhei duas aqui, aqui é três correntinhas. E pulo os dois pontinhos. Olha, bateu certinho. Começamos aqui no primeiro pra fazer essa outra parte. E aqui também, nós começamos o nosso primeiro pontinho da nossa reta. Então, contando o primeiro espacinho da reta, fazendo o meio círculo até o último, nós temos trinta e dois. São dezesseis. Depois, o décimo sétimo, a gente pula um pontinho da reta e um do meio círculo. Depois, nós trabalhamos quinze espacinho, pulando de um em um. Olha, quinze, não, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E o décimo quinto, aqui, nós pulamos dois pra dar certinho o primeiro ponto da nossa reta, ok? E vamos continuar agora, três correntinhas, pula dois. Três correntinhas, pula dois. Pra chegar novamente no nosso meio círculo. Olha, a partir do primeiro pontinho aqui, olha, da nossa reta novamente, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. O décimo sétimo, você pula, olha, um da sua reta e um do meio círculo. Ok? A partir desse, você começa três correntinhas e pula um. E vai trabalhar quatorze vezes pulando de um em um. Olha aqui, pulando de um em um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E o último aqui, a gente pula dois pontinhos, certo? E vem no primeiro ponto, pula uma, duas, laça a terceira e fecha com um ponto baixíssimo. Então, olha aqui. Ok? Então, aqui, olha, em todo o contorno, nós temos sessenta e quatro espacinhos de base, certo? Então, nós temos sessenta e quatro espacinhos. Eu conto os espacinhos assim, olha, certo? Então, no total, nós temos sessenta e quatro. Feito isso aqui, olha, emendamos aqui. E eu vou vir aqui, olha, vou passar minha agulha entre as três correntinhas, laçar minha linha. Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. E vou trabalhar mais dois pontinhos. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de três pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois e três, certo? Trabalhei os três pontos altos, então, ficou três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vou descer nesse pontinho aqui, olha, e vou trabalhar quatro pontos altos, certo? Então, eu vou cobrir o meu pontinho com quatro pontos. Um, dois... Um, dois, três... E quatro. Trabalhei quatro pontinhos aqui, olha, aí eu viro, venho aqui, olha, nesse, pulo o primeiro pontinho e venho no segundo. Passo a agulha de um lado pro outro, olha, pulo o meu primeiro ponto baixo, venho no segundo. E faço um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo aqui, olha, eu venho nesse ponto alto e vou subir com quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. Trabalhei quatro pontos altos aqui, eu venho sobre essas três correntinhas e vou trabalhar três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Trabalhei três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, eu vou descer nesse pontinho e vou trabalhar quatro pontos altos. Olha, eu viro ele de ladinho e vou trabalhar quatro pontos altos cobrindo o ponto alto, certo? Dois, três, e quatro. Feito isso, olha, tá vendo? Aqui nós trabalhamos dois pontos baixos. Eu venho, certo? No meu segundo pontinho, olha, pulo o primeiro e venho no segundo e passo a agulha, olha, de um lado pro outro. Laço, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui e vou subir com quatro pontos altos cobrindo esse pontinho que está ao lado. Trabalhei os quatro pontos altos aqui, aí eu venho sobre as três correntinhas e vou trabalhar três pontos altos, duas correntinhas, olha, um, dois, três, trabalho duas e três pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições pra gente chegar nesses espacinhos, olha, onde a gente pulou de um em um, ok? Então, aqui, olha, você vê, eu trabalho três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Desço com quatro pontinhos nesse, pulo o primeiro, passo no segundo, um ponto baixo. Subo com quatro, venho aqui, trabalho três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Desço nesse novamente com quatro pontos altos. Pulo o primeiro, laço o segundo com um ponto baixo. Subo nesse, e assim a gente vai fazendo, olha. Desce, vem, vai, olha, desce, vem, olha, fazendo esse movimento. Desce, vem e sobe. Vai na reta, desce, reta e sobe, ok? Aqui no nosso meio círculo, nós vamos trabalhar a mesma coisa. A única diferença que aqui, onde a gente pulou de dois em dois, quando você vai trabalhar o seu ponto baixo, você pula o primeiro e laça o segundo. Aqui, onde você pulou de um em um, olha, você vem nele, olha. Tá vendo? Esse pontinho baixo onde a gente pulou um, aí você vem nele. Faça nele. Faz um ponto baixo e vai continuar fazendo a mesma coisa, certo? Quatro pontos altos, três, duas correntinhas e três pontos altos. Desce, desceu aqui, você laça esse pontinho aqui, olha. Sempre fazendo isso aqui, olha. Então, aqui, olha. Nesse espacinho, nós pulamos apenas um pontinho. Então, eu desci, eu venho nele, passa a bolha, olha. De um lado pro outro. E onde você pula dois, você pula o primeiro e laça o segundo, do mesmo jeito que a gente laça aqui, certo? Então, não tem segredo. É todo o contorno com a mesma sequência de repetições. E aqui, onde você pula um, você laça esse um mesmo. E onde você pula dois, você pula o primeiro e laça o segundo, fazendo ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Olhamos, olha, todo o contorno. Olha como ele vai ficando bonito. Feito isso, a gente vem aqui. Né? Trabalhou os quatro pontos altos. Vem no nosso primeiro pontinho, conta uma, duas, laça a terceira correntinha. Fecha com um ponto baixíssimo. Ajusta bem, faz uma correntinha, corta uma pontinha, puxa. E essa pontinha a gente vem esconder aqui atrás dos pontinhos no avesso, certo? Escondeu a pontinha, agora a gente vai voltar a trabalhar com a nossa linha V. Aqui, olha. Na nossa primeira pétala da reta, no meinho, olha. Passa a agulha aqui, venho no avesso, trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, agora eu vou fazer duas correntinhas, olha. Já vou escondendo a pontinha, uma e duas. Venho sobre as três correntinhas que fica entre uma pétala e outra, vou trabalhar um ponto alto. Faço quatro correntinhas, uma, duas, três e quatro. Volto no mesmo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, vou na próxima pétala, no meinho, passo a agulha, um ponto baixo no avesso. Duas correntinhas, entre uma pétala e outra, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, certo? No mesmo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, entre uma pétala e outra, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno, olha. No meio da pétala, um ponto baixo. Duas correntinhas. Sobre as três correntinhas que fica entre uma pétala e outra, um ponto alto. Quatro correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Trabalhamos todo o nosso contorno. Olha, você vê que entre uma pétala e outra, nós temos o ponto V, certo? Chegamos aqui agora no nosso primeiro pontinho inicial. Eu vou trabalhar duas correntinhas, venho aqui no ponto baixo, que é o primeiro ponto, emendo com um ponto baixíssimo. Emendei com um ponto baixíssimo, vou trabalhar uma correntinha, vou passar a minha agulha, olha, sobre as duas correntinhas da ponta da pétala, e venho no ponto baixo de trás. E vou trabalhar ponto sobre ponto, um ponto baixo. Você vê que a gente passa no meinho da pétala. Feito isso, eu venho aqui, olha, sobre o ponto V, e vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Trabalhei quatro pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Trabalhei duas correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base, e vou sobrepor mais quatro pontos altos. Dois, três, quatro, certo? Então, ficou quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Agora, eu venho aqui, olha, e vou trabalhar um ponto baixo, passando a agulha aqui, e no ponto baixo que fica atrás. Juntando os dois, e trabalho um ponto baixo, ponto sobre ponto. Vou na próxima, e vou trabalhar novamente. Quatro pontos altos, duas correntinhas, e quatro pontos altos. Trabalhei, olha, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Passa a agulha, olha, sobre essas duas correntinhas, e junto com o ponto baixo que tá atrás, olha. Passa aqui, e aqui, olha, e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, vou direto, e vou fazer novamente quatro pontos altos, duas correntinhas, e quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, duas correntinhas, e quatro pontos altos. Passo sobre as duas correntinhas, junto com o ponto baixo que tá atrás, e faço um ponto baixo, certo? E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. E eu já volto já com essa carreirinha da nossa cor verde completinha, ok? Trabalhamos, né, todo o nosso contorno. Olha como vai ficando bonitinho, gente. Aí, eu vim aqui, no meu primeiro pontinho inicial, até pôs o marcadorzinho já, certo? Emendo com um ponto baixíssimo. Emendei, faço uma correntinha, e agora a gente corta uma pontinha, certo? E essa ponta, nós vamos puxar, esconder no avesso, entre os pontos. Eu vim aqui, olha, eu coloquei o marcador, olha, na primeira pétala da reta, e na última. Então, ficou, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Do outro lado, a mesma coisa, olha. A primeira pétala da reta, e a última. Então, tem, olha aqui pra você ver, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. São oito folhinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Do outro lado, a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. E pra cada meio círculo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Do outro lado, a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Então, ficou oito em cada reta e oito em cada meio círculo, ok? Agora, novamente, nós vamos voltar a trabalhar com a linha natural, certo? E eu vou vir aqui, olha, onde eu coloquei o meu marcadorzinho, o ponto baixo, que fica bem em cima da nossa pétala, olha, e da primeira da reta. Eu vou vir aqui atrás, vou trabalhar um ponto baixo nesse ponto baixo que fica preso aqui em cima, olha. Vem aqui, trabalho um ponto baixo, certo? Já vou escondendo a pontinha da minha linha. Trabalhei meu ponto baixo, agora eu vou trabalhar sete correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhei sete correntinhas, vem, olha, novamente, pulo a minha folhinha, prendo atrás do ponto baixo que fica entre uma folha e outra, olha. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, entre uma folha e outra, um ponto baixo. Então, eu vou fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, sete correntinhas. Um ponto baixo, sete correntinhas. É preso no ponto baixo que fica entre uma folha e outra, no avesso, certo? Fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha. Somente um ponto baixo, sete correntinhas. Um ponto baixo, sete correntinhas. Chegamos aqui agora no nosso primeiro ponto inicial. Eu vou emendar com um ponto baixíssimo. Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou vir dentro dessa argola e vou trabalhar seis pontos altos, certo? Então, aqui nós trabalhamos três correntinhas com ponto sobre ponto. Agora, aqui eu vou trabalhar seis pontos altos. Quando eu comecei aqui, eu trabalhei ponto sobre ponto. E dentro da argolinha, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, até a gente chegar nesse outro pontinho aqui, olha, da nossa reta, eu vou continuar trabalhando seis pontos altos. Olha, pulo o pontinho, venho na próxima e vou trabalhar seis pontos altos, certo? Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo o pontinho de base e vou trabalhar seis. Então, nós vamos trabalhar dentro de cada argola seis pontos altos. Sempre pulando o pontinho baixo do meio, ok? Pra gente chegar nesse último ponto da nossa reta, onde tem um marcadorzinho. Chegamos aqui, olha, onde tem um marcador, você vê que a gente ficou com oito folhas na nossa reta. Então, aqui nós temos oito argolinhas. Trabalhamos seis pontinhos em cada argolinha, 48 pontos. E um ponto que a gente trabalhou aqui, ponto sobre ponto, 49. E no último, que a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, 50. Então, você vê que a gente tá com os mesmos 50 pontos da nossa reta aqui, certo? Feito isso, agora, nessas argolinhas que fica no meio círculo, que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Nós vamos trabalhar sete pontos dentro de cada argolinha e ponto sobre ponto. Sete pontos e ponto sobre ponto. Então, vamos lá, trabalhar sete pontos altos, certo? Então, na argolinha do meio círculo, eu vou trabalhar sete pontos. Então, eu vou trabalhar, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem em cima do meu ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, essas argolinhas que ficam no meio círculo, sete pontos, ponto sobre ponto. Sete pontos, ponto sobre ponto, pra gente chegar na nossa reta. Então, olha aqui, a gente vem trabalhando, ó, sete pontos, ponto sobre ponto, sete pontos, ponto sobre ponto. Aqui no meio círculo. Chegou aqui na nossa reta, olha, você trabalha o primeiro ponto sobre ponto, faz do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que você trabalhou esse lado, você vai trabalhar do outro. Do mesmo jeito que você trabalhou nesse meio círculo, você vai trabalhar do outro. E eu já volto com a nossa carreirinha conclusa, ok? Então, aqui nas duas retas, dentro de cada argolinha, nós trabalhamos seis pontos altos. E no meio círculo, nós trabalhamos sete pontos altos dentro de cada argolinha e ponto sobre ponto. Sete pontos sobre ponto, dos dois lados. Feito isso, chegamos aqui no nosso primeiro pontinho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Chegamos aqui, emenda com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, sobe com três correntinhas e vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto, certo? Trabalhamos ponto sobre ponto, chegamos no pontinho do canto. E aqui no meio círculo, também, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha não tem aumentos. Tanto nas duas retas, como nos dois meio círculo, nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto, ok? Então, comecei com ponto sobre ponto e continuamos. Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha como ele fica bem abertinho, gente. Vou virar ele pra vocês verem. Olha, tá vendo? Ele fica super abertinho. Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho. Nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. Trabalhamos todo o contorno, gente, sem aumentos, tá? Agora, nós vamos emendar aqui. Fechar com um ponto baixíssimo. Subir com três correntinhas. E vamos trabalhar ponto sobre ponto pra chegar no último pontinho da nossa reta, certo? Então, agora, você vai no próximo pontinho e trabalha ponto sobre ponto. Um em cada pontinho de base. Trabalhamos, olha, na nossa reta, olha, o primeiro e o último pontinho. Ponto sobre ponto. Feito isso, agora, nós vamos trabalhar, gente, sete pontos altos e um aumento, certo? Então, nós vamos começar dentro da primeira argolinha do nosso meio círculo. Vamos trabalhar sete pontinhos, ok? Então, olha aqui, estamos na reta, certo? Do nosso meio círculo. Trabalhamos, olha, aqui é o último pontinho da reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Novamente, nós vamos trabalhar sete pontos altos. Um em cada pontinho de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e no próximo, dois pontos altos. Um, volto no mesmo, dois. Então, nós vamos trabalhar o meio círculo. Sete pontos altos, um aumento, sete pontos altos, um aumento. Você vê que o aumento dá no pontinho que fica nessa reta aqui, olha, de ponto sobre ponto, olha. Certo? E assim, nós vamos trabalhar o nosso meio círculo. Sete pontos altos, um aumento, sete pontos altos, um aumento. Olha como ele vai ficando bem abertinho, gente, olha. Olha o nosso meio círculo. Então, aqui, nós começamos com sete pontos altos e um aumento. E aqui, nós finalizamos com sete pontos altos. Do mesmo jeito que começou do outro lado, olha. Um aumento, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse aqui já é o primeiro pontinho da reta. Então, do mesmo jeito que você trabalhou desse lado na reta, você vai fazer do outro. Do mesmo jeito que trabalhamos aqui no nosso meio círculo, certo? A nossa direita, nós vamos trabalhar a nossa esquerda. Do mesmo jeito, então, eu já volto com a nossa carreirinha conclusa. Trabalhamos todo o contorno, olha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, ajustar bem, fazer uma correntinha e vamos cortar a nossa pontinha. Essa pontinha, você pode esconder na segunda argolinha do ponto, olha. Certo? Fazendo isso, que na próxima carreirinha, ela já vai ficando escondidinha e não tem problema de desmanchar, ok? Agora, nós vamos voltar novamente com a nossa linha mesclada no tom laranja, certo? Olha aqui, olha, como ele fica bem abertinho, tá vendo? Olha. Então, vamos lá. Agora, eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho da reta, certo? Olha, no primeiro pontinho da reta. Vou laçar ele e vou trabalhar um ponto baixo. Traga a minha pontinha atrás, já vou escondendo ela junto com os pontos. E vou trabalhar agora, gente, todo o contorno em cima de cada ponto alto de base, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Então, vai ser ponto baixo, todo o contorno, ponto sobre ponto. Trabalhamos todo o nosso contorno. Agora, a gente vem aqui, olha, no nosso primeiro pontinho, certo? E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar agora seis correntinhas. Três, vai fazer a vez de um ponto alto. E três, vai servir de espaço de um ponto alto pro outro. Volto aqui, pulo um, dois, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, um ponto alto. Três correntinhas, pulo dois de base, no próximo, um ponto alto. Vou trabalhar essa sequência de repetições por toda a minha reta. Então, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quince, dezesseis. Na décima sétima, olha, nós vamos pular o pontinho da reta e um pontinho dentro do nosso meio círculo, certo? Então, aqui, ficamos com 17 pulando de dois em dois. Agora, nós vamos trabalhar as três correntinhas do mesmo jeito, mas vamos pular apenas um pontinho, olha. E vamos trabalhar todo o nosso meio círculo. Três correntinhas, pula um, certo? Três correntinhas, pula um. Vamos fazer essa sequência de repetições de três correntinhas pulando um, apenas o nosso meio círculo, ok? A gente vem fazendo todo o meio círculo, pulando de um em um. E o nosso último espacinho, olha, nós vamos pular um, dois... E ponto sobre ponto. Você vê que faz o mesmo jeito que fez aqui, tá vendo? Na última, deu dois pontinhos. Aqui nós começamos, né, invadindo um no meio círculo e aqui sobrou dois também. Então, você vê que a gente veio trabalhando. Agora, de um em um, olha, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e seis, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, vinte e três. e 34, certo? Então, nós temos 34 aqui nesse meio círculo, sendo 33 pulando de um em um, e o último pulando dois, ok? Do mesmo jeito que nós trabalhamos aqui na nossa reta, nós trabalhamos nesse meio círculo, você vai trabalhar na outra reta e no outro meio círculo. Lembrando que aqui dentro do meio círculo temos 34 espacinhos, sendo o último pulando dois, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito que fez desse lado, faz do outro e no meio círculo também. Do mesmo jeito que fez a direita, vai fazer a esquerda. Trabalhamos todo o nosso contorno, certo? Três correntinhas, olha, pulo os dois últimos, do mesmo jeito que a gente trabalhou o outro meio círculo. Conto um, dois, na terceira correntinha eu laço, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que nós trabalhamos esse detalhe aqui no meio, nós vamos trabalhar esse detalhe agora, certo? Onde a gente pula dois pontinhos, a gente pula o primeiro, laço o segundo com um ponto baixo, e aonde a gente pula um pontinho de base, que é no meio círculo, a gente prende nele. Então, vamos lá. Certo? Do mesmo jeito que você fez lá, você vai fazer aqui agora. Vem aqui, passa a minha agulha, subo com três correntinhas, trabalho mais dois pontos altos, contando com as três correntinhas, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Um, dois, três, e vou descer nesse aqui, olha, trabalhando quatro pontinhos. Um, dois, três, e quatro. Trabalhei quatro pontos altos aqui, eu vim aqui, olha, onde a gente pulou dois pontos. Pulo o primeiro, laço o segundo. No meio círculo onde a gente pulou só um, você passa no que você pulou. Agora, aqui, como a gente trabalhou dois, eu pulo o primeiro, olha, venho no segundo, de um lado pro outro, olha. Fazendo isso aqui. E faço um ponto baixo. No que eu trabalho um ponto baixo aqui, eu vou subir com quatro pontos nesse pontinho alto que está ao lado. Certo? Três, dois, três, e quatro. Feito isso, eu venho aqui agora, olha, e trabalho três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Trabalhei três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, novamente, eu desço nesse pontinho. Então, eu desço aqui, prendo no segundo ponto baixo e subo no outro, olha. Então, eu venho aqui e trabalho quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. Certo? Aí, eu venho aqui, olha, nesse ponto baixo aqui. Pulo o primeiro, passo a agulha de um lado pro outro no segundo, com um ponto baixo. E vou subir com quatro no outro. Então, você vê que a gente tá repetindo. Do mesmo jeito que nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar aqui na nossa reta. E do mesmo jeito que nós trabalhamos nesse meio círculo, nós vamos trabalhar nesse. Certo? Então, aqui é uma sequência de repetições do que a gente já fez no centro, ok? E eu volto já com a minha carreirinha pronta. Trabalhamos todo o contorno. Olha como ele fica abertinho, gente. Ele fica bem bonito mesmo. Olha o avesso. Olha, dá até pra usar como dupla face. De tão bonito que ele fica o avesso. Feito isso aqui, olha, nós vamos chegar no nosso primeiro pontinho. Vamos emendar com um ponto baixíssimo. Ajusta bem. Vamos trabalhar uma correntinha e vamos cortar a pontinha. Agora, nós vamos voltar com o nosso barroco natural, certo? Aqui nós estamos usando o número seis. Eu vou começar na minha pétala, certo? Que fica na reta do... Na nossa reta aqui, mas você pode começar onde você preferir, porque é uma coisa só, tá, gente? Aí, eu vou vir aqui. Vou passar a agulha, olha, bem no meio da pétala. Eu vou fazer um ponto baixo aqui no avesso. Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, olha, sobre as três correntinhas e vou trabalhar um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ainda no mesmo espacinho, um ponto alto. Formamos aqui um ponto V. Uma correntinha, vou novamente no meio da pétala, olha, passa a agulha, olha, de baixo pra cima. Venho do outro lado no avesso, um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, um ponto alto. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Ainda no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Então, vai ficar, olha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou novamente na próxima pétala trabalhando um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Se a sua correntinha for muito apertadinha, você pode até trabalhar duas correntinhas de cada lado. Uma antes do ponto V, duas antes do ponto V e duas depois, ok? Trabalhamos todo o contorno, olha. Agora, eu venho aqui, faço uma correntinha, venho no meu primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, e emendo com um ponto baixíssimo. Bom, emendei com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar ponto sobre ponto. Um ponto baixo, mas antes eu vou passar a agulha aqui, tá vendo? Sobre as duas correntinhas da ponta da pétala, venho aqui, olha, e passo no ponto alto que está no baixo, que está no avesso. E trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, eu venho, olha, em cima do meu ponto V, e vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas, ainda no mesmo espacinho, três pontos altos. Um, dois, três, certo? Feito isso, eu venho aqui, olha, passo a agulha nessas duas correntinhas, olha, e em cima desse ponto baixo. Juntando as duas, a ponta da pétala com o ponto baixo que está atrás. Ponto sobre ponto, um ponto baixo. Feito isso, novamente, vou no meu próximo ponto V, e vou trabalhar três pontos altos, duas correntinhas, e no mesmo espacinho, três pontos altos. Um, dois, três, certo? Vem em cima da minha pétala, passo a agulha sobre as duas correntinhas, e junto com o ponto baixo que está atrás. Ponto sobre ponto, ponto baixo. Então, vai ficar um ponto baixo, vou em cima, vou sobre o ponto V e trabalho três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Um ponto baixo, olha, bem no meinho da pétala. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, um ponto baixo. E assim, a gente trabalha todo o nosso contorno. Trabalhamos todo o contorno, agora a gente chega aqui, olha, vem nesse primeiro pontinho inicial, emenda com um ponto baixíssimo, certo? E emendamos aqui com um ponto baixíssimo, nós vamos caminhar sobre os nossos pontinhos, pra chegar sobre as duas correntinhas de base do meio do ponto leque, ok? Chegamos aqui, nós vamos subir com três correntinhas, vamos trabalhar mais dois pontos altos, certo? Trabalhar duas correntinhas e ainda no mesmo espacinho de base, vamos trabalhar mais três pontos altos. Então, em cima de cada ponto leque de base, você vai trabalhar três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, ok? Vai trabalhar duas correntinhas, vem aqui, olha, sobre esse pontinho, passando a agulha de um lado pro outro, um ponto alto. Certo? Duas correntinhas, vem e trabalha no ponto leque. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhou, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faz duas correntinhas, vem aqui, olha, nesse pontinho, de um lado pro outro, um ponto alto. Duas correntinhas e vai no próximo ponto leque. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições, ok? Trabalhamos todo o contorno, vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha, voltar no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Olha, vem aqui, olha, pula todos esses pontos e vem no último ponto, olha, do outro lado. Um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você vem, olha, vai no próximo ponto leque, olha, ponto baixo, vai direto, sem espaço de correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pula os pontinhos, olha, pula todos, vem no último, um ponto baixo. Prendeu um ponto baixo aqui no último, pra ir pro próximo, você não faz correntinhas. Vem direto, olha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pula todos os pontos, olha, prende no primeiro e no último. Prendeu no último, você vai direto pro próximo com um ponto baixo, olha. Certo? Então, fica dois pontos baixos, um do ladinho do outro e em cima de cada motivo, sete correntinhas, olha. Certo? Um ponto baixo, sete correntinhas, vim no último, um ponto baixo. Fui pro próximo, um ponto baixo, sete correntinhas, no último, um ponto baixo. Fui no próximo, um ponto baixo, sete correntinhas, no último, um ponto baixo. Fui direto pro próximo. Então, vai ficar assim, olha, todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, certo? Meio círculo, reta, tudo do mesmo jeitinho. Feito isso, nós chegamos aqui no nosso primeiro ponto inicial. Nós vamos, olha, vem aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, eu vou vir dentro da minha argolinha, vou laçar e vou subir com três correntinhas. Agora, aqui dentro, eu vou trabalhar mais onze pontos altos. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de doze pontos altos. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Sem espaço de correntinhas, eu vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vim aqui, olha, nesses dois pontinhos do meio. Prendemos um ponto baixo sobre a argolinha. Agora, eu venho aqui, olha, nós temos dois pontos baixos, um do lado, um do outro. Eu venho aqui no meinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vim aqui na argolinha, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, agora nós vamos direto, olha, pra próxima argola, olha, certo? Trabalhei um ponto baixo aqui, vou direto na próxima argola. E, novamente, vamos trabalhar doze pontos altos. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, vou nessa argola aqui maior. Um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar quatro correntinhas. Três, quatro, e venho aqui, olha, bem no meinho. Entre uma argolinha e outra, vou sobrepor um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou nessa argola maior, um ponto baixo. Feito isso, vou na próxima e vou trabalhar doze pontos altos novamente. Então, vai ficar assim, olha, com essa mesma sequência, olha. Doze pontos altos, na argolinha maior, um ponto baixo. Quatro correntinhas entre uma argolinha e outra, um ponto baixo. Quatro correntinhas na argola maior, um ponto baixo. Vou direto na próxima argola e trabalho doze pontos altos. Trabalhei doze pontos altos, vou na próxima argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas entre uma argolinha e outra, um ponto baixo. Quatro correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo, e na próxima, doze pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições, ok? Então, aqui, como eu falei, nós chegamos aqui agora, olha. Trabalhamos o último pontinho, vem aqui e vamos trabalhar um ponto baixíssimo emendando. Vou subir com quatro correntinhas. Vou no próximo pontinho, um ponto alto. Aqui vai ficar, as três correntinhas faz a vez de um ponto alto. E uma correntinha de espaço de um ponto pro outro. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar a sequência de repetições em cima de cada ponto alto de base. Chegamos aqui no nosso último ponto, olha. Eu venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou na minha próxima argolinha, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, eu já laço, olha, o meu primeiro ponto com um ponto alto. E vou continuar trabalhando um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Novamente, vamos trabalhar essa mesma sequência de repetições. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto em cada pontinho de base, ok? Então, olha aqui, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Então, nós temos doze aqui e doze pontos, que nós trabalhamos ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último pontinho, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E na próxima argolinha, um ponto baixo. Certo? Então, ficou uma argolinha entre um bico e outro. Feito isso, já laço o meu primeiro ponto do próximo bico. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições, ok? Trabalhamos todo o nosso contorno. Olha como vai ficando bonito, gente. Fica super diferente. Trabalhamos o nosso contorno, né? Aí, a gente vem no primeiro pontinho. Então, vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendei, olha, conto uma, duas, três. Emendo. Emendei com um ponto baixíssimo. E eu vou vir, olha, dentro desse espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Vou no próximo espacinho. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Dentro de cada espacinho, nós vamos trabalhar um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Por cinco vezes, olha. Uma, duas, três, um ponto baixo. Agora, nós vamos no sexto espacinho de base e vamos trabalhar um ponto baixo e sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No mesmo espacinho, um ponto baixo. Vem do outro lado e vamos trabalhar por cinco vezes a mesma sequência de repetições que trabalhamos desse lado. Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo, ok? Trabalhamos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito isso, você trabalhou o seu último ponto baixo aqui, no último espacinho. Você vem aqui, olha, nessa argolinha do meio e trabalha um ponto baixo. Olha, você vê que eu fui direto. Três correntinhas, ainda nesse mesmo espacinho, um ponto baixo. Feito isso, vai pro próximo bico, no primeiro espacinho. Laça com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, um ponto baixo. Vai trabalhar novamente por cinco vezes, um em cada espacinho de base, a mesma sequência de repetições. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, a gente trabalha um ponto baixo, sete correntinhas e no mesmo espacinho, um ponto baixo. Vem aqui do outro lado e vai fazer por cinco vezes a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo, ok? Trabalhou, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui nessa argolinha do meio, faz um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Na mesma argolinha, um ponto baixo. Vai direto no primeiro espacinho do próximo bico. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições, olha aqui, ok? Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno. Aí, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha, vamos cortar e vamos esconder essa pontinha entre os pontos no avesso. Gente, olha como ele fica diferente o bico, certo? Eu vou abrir ele numa superfície maior pra você ver como ficou depois de prontinho. Olha aqui, amor. Olha, tá vendo? Super diferente o bico. Então, vamos lá, vou abrir ele. Olha que lindo que ficou o nosso tapete, gente. Tá vendo? Ele é muito, muito econômico mesmo. Com novelo de grande do barroco natural, dá pra você fazer dois, gente. Gasta muito pouco, é rápido, fácil. E olha que lindo que ficou o nosso bico, olha. Ficou maravilhoso. Então, está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gente, quem não é inscrito, pra se inscrever aí. Deixar o seu joinha, né? Que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse feito com muito amor e carinho e dedicação. E desde já, eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Lembrando também que vai ficar na descrição do vídeo a lista de materiais e o tamanho da peça, ok? Então, um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.